Programa Conexão de Volta aqui na tela da TV Claré, continuamos falando de Santa Cruz e agora a gente levantou, a gente está em pé aqui nesta igreja maravilhosa e eu vou continuar conversando com o Padre Jacó para ele nos contar dessa estrutura toda. Padre, essa igreja é antiga, não é mesmo? Uma das mais antigas aqui da cidade. É verdade, tem a Matriz São João Batista, que é por volta dos anos 1820 e é aqui, neste mesmo local, era a capela que não tinha o nome de Santa Cruz, ela tinha o nome de São Pedro. E aí ela estava aqui, esta capelinha, tem até algumas fotos por aí ainda existentes e depois, neste mesmo local, no ano de 1938, a capelinha foi destruída. Era pequena, claro, e foi construída no mesmo local, Então é essa matriz, hoje matriz de Santa Cruz. Era a igreja, era uma espécie de oratório do seminário estigmatino, da congregação dos sagrados estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. E se serviam, então, dessa capela, desse oratório, os seminaristas, que eram muitos, mais de 100, que moravam por aqui. E daí, então, ela continuou como sendo capela até o ano de 1966, quando foi criada a paróquia de Santa Cruz. Esse ano, inclusive, estamos celebrando o jubileu da criação e instalação da paróquia de Santa Cruz. Então, voltando um pouquinho à história, no ano de 1938 foi destruída aquela capelinha, no ano de 1942, aí, então, já se inaugurou essa mesma igreja que nós estamos aqui vivendo, estando dentro dela. E é muito interessante a gente imaginar que a gente está pisando onde foi uma capela, lá em 1800 e pouco, e agora a gente está aqui, nesse espaço de quase 900 metros quadrados, tem um pé direito de mais de 20 metros de altura, 25 metros de altura. Mais de 25, é, isso mesmo. É uma altura considerável, considerando também a época que ela foi construída, e já foi construída de cimento, de concreto mesmo. E muitas das imagens que a gente vê aqui, muitas das pinturas, elas ainda são originais? São originais. Elas não foram feitas já, de imediato, construída a estrutura, mas elas foram, depois, foi feita algumas coisas de pintura, porque a pintura mesmo foi feita em 1952, 53, e depois pela família Ebling, que ainda tem descendentes aqui no bairro, e daí, então, começaram a surgir as pinturas, os quadros artísticos que tem aqui. Até recentemente, foi inaugurado essa pintura do altar de Nossa Senhora do Carmo, a pintura do altar de Santo Antônio, e também dos nichos do Sagrado Coração, e da cruz, que é bastante significativa aqui dentro dessa igreja. A gente está vendo agora algumas imagens aqui das pinturas que foram feitas. Todas elas têm um significado muito especial, né? São pinturas antigas, com características belíssimas, e todas elas, principalmente aquelas lá de cima, têm significados especiais. É verdade, porque nas igrejas em geral, e principalmente na Europa, as pinturas têm um sentido catequético, de catequese, de ensinar. Por exemplo, aqui, lá na cúpula, tem os sete sacramentos. Quem olhava, aprendia os sete sacramentos. Então, todas as pinturas têm o seu significado. Ainda conversando, tem o pelicano. O pelicano é aquela ave que alimenta os seus filhotes, né? Vai doando-se, dando-se para os seus próprios filhos, né? O pelicano ou a pelicana. Então, aí a gente vê todo esse sentido catequético nestas figuras, nestas pinturas da igreja. Assim, em todos os lugares. E, padre, é legal a gente conversar também sobre todos esses arcos que formam a igreja. Se a gente prestar bastante atenção aqui, a gente vai ver que a igreja toda é montada por semicírculos, né? Que se completam. Existe um significado especial para isso e há muito tempo. É verdade. É o chamado estilo romano, onde os arcos são completos. Se a gente continuasse, aí fechava o círculo. Fecharia o redondo. O redondo, símbolo de perfeição. Então, não tem o começo, não tem fim. Ou tem o começo para onde volta, quando chegar lá outra vez. Então, nesse sentido, o estilo romano dá todo um significado por trás. Um ensinamento também. Então, aí, a igreja Santa Cruz, ela é muito romana. Com todo esse simbolismo, toda essa estrutura, toda essa riqueza, vamos dizer, de arquitetura. E eu convido todo mundo que vier visitar aqui a igreja de Santa Cruz, olha, pode reparar. Desde aqui as grandes colunas centrais, que são seis, até lá em cima os desenhos se completam e formam realmente todos esses semicírculos, esses arcos romanos. Isso é uma simbologia escondida por dentro da igreja, escondida e não escondida ao mesmo tempo, que tem muito a dizer, né, padre? Tem muito a dizer. As quatro colunas, os quatro cantos, que não dá bem para se perceber como canto, mas seriam os quatro alicerces também da igreja, que são os evangelhos. Então, os evangelhos, eles, é onde está toda a doutrina de ensinamento, de vida, de missão, da riqueza da igreja, está em cima dessas quatro colunas, que são os quatro evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. E a gente aqui em cima, vendo lá em cima, no topo, na cúpula da igreja, do lado de fora, tem a Santa Cruz também, que busca daí o céu. Como é que funciona isso? Também tem um significado. É, tem todo um significado. Você vê que lá na cúpula, então tem praticamente a figura de Deus, né, Deus Pai, o Criador, Ele soberano, em cima de toda a obra, de toda a construção humana e toda a construção que Ele deixou para nós realizarmos também. Vemos também o significado da força do Espírito Santo e um ponto que sempre é o mais concentrador, a Eucaristia. Então, a igreja vive da Eucaristia. Até um documento do Papa João Paulo II fala, Eclésia de Eucaristia. Quer dizer, a igreja que nasce, que tem vida, que tem forma, que tem existência, dá para se perceber a partir da Eucaristia. E isso é claro que todo mundo de casa pode acompanhar juntos também. A força de Santa Cruz, temos uma torre aqui que tem o sino, que até hoje continua funcionando, ou seja, essa igreja tem características específicas e especiais aqui para a cidade de Rio Claro. Tem, é verdade. Ela é marcante. essa torre com os seus sinos, são três sinos, três notas, mas dando esse sentido de o som que se esparrama, que se vai, que atinge muita gente indistintamente, levando para Deus, recordando algo diferente da nossa vida. Então, todo esse espírito que vai também jogado nos ares de Rio Claro, pelos sinos, colocado nessa torre maravilhosa também, que foi construída, como um sonho realizado, do padre que construiu, e nessa mesma torre morreu o padre Simeão, e ali também o padre Constantino, e junto com algumas pessoas, que com ela, uma pessoa que morreu junto, no ano de 1965, e aí, então, todo o significado dessa torre, que tem aproximadamente 35 ou 40 metros. É você que está aí de casa, porque durante a construção da torre, teve um acidente envolvendo o padre, também alguns funcionários, onde alguns deles, infelizmente, acabaram falecendo. É verdade, isso mesmo. É um pouco da história, história, eu falo, aí também está a vida de alguém que projetou, sonhou, realizou, e com isso também morreu, aí nessa, morreu para a eternidade, quer dizer, morreu para a vida eterna. Exatamente, exatamente, muito interessante toda essa história, eu garanto para você aí do programa Conexão, que gostou do nosso bate-papo gostoso aqui hoje, que a gente vai voltar aqui para falar mais características da Igreja de Santa Cruz, mas infelizmente por hoje o nosso tempo acabou. Padre, muito obrigado por todos esses ensinamentos que você nos passou hoje, e também eu gostaria que você deixasse um recado especial para todo mundo que está te assistindo, para todo mundo que ficou um pouco tocado, tanto pela história da Igreja, como pelo próprio significado do símbolo de Santa Cruz. É verdade, então aqui é uma Igreja acolhedora, fica aberta todos os dias, e acolhe a todos aqueles que daqui querem se servir, tanto para viver momento de fé, de silêncio, ela tem a Igreja bonita assim, no seu significado, um pouco de escuro, para poder concentrar, e um pouco também de luz, para poder dar essa expansão, para todos aqueles que daqui se servem e vêm frequentar. Convidamos você para vir aqui também, vir conosco, tanto nas celebrações, como nas horas de silêncio. Com certeza, muita gente vai querer ver de perto, eu vi e fiquei impressionado. Padre, muito obrigado por tudo, viu? Eu é que agradeço mais uma vez, e que Deus abençoe vocês e todo o pessoal que colabora nesse sentido. E o programa Conexão de hoje fica por aqui. Por causa da exibição do debate político entre os candidatos à Prefeitura de Rio Claro, não teremos a reprise na próxima terça-feira. Mas é claro que eu te espero de novo, sábado que vem, a partir das 10 da manhã. Tenham todos uma excelente semana, e mais informações, acesse o nosso site, tvclaré.com. Até mais. Tchau. Tchau.